Vamos pegar a faixa aqui. Túnel verde de Cidreira. É muito lindo. Esse é um espaço da natureza. Eu gosto de passar aqui. Quem me acompanha no canal, vou levar esse presente lá pro canal, que faz tempo que eu não coloco nada lá pra vocês. Meus queridos seguidores. Muita energia da boa nesse mês de agosto.